O registro de aumento no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos aqui, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Nós vamos suspender a reunião conforme acordo, para algum entendimento, por tempo aí indeterminado, mas, proximamente, a meia hora, nós vamos... O primeiro projeto de lei complementar, 15 barra 2015, do primeiro turno, altera a lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, e o relator é o ilustre deputado Gleicon Franco. Com a palavra. Sr. Presidente, demais deputados, deputada Laura, o projeto de lei epíquico de autoria do deputado Sargento Rodrigues resulta da desarquivação do projeto de lei complementar 63 de 2014, que altera a lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em tela pretende alterar a redação do parágrafo terceiro do artigo 136 da lei nº 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, de forma a possibilitar que as policiais militares e as bombeiros militares do Estado se aposentem com proventos integrais, desde que comprovem 25 anos de contribuição previdenciária e pelo menos 15 anos de efetivo serviço militar. A atual redação do dispositivo impõe, como condição para a aposentadoria dessas servidoras, o desempenho efetivo do serviço militar por 25 anos. Dessa forma, a proposição pretende reduzir o prazo para concessão do benefício para 15 anos de efetivo serviço militar, condicionada à comprovação de 25 anos de contribuição previdenciária. Na justificação do projeto, o autor afirma que não se infringe o princípio da igualdade quando se trata os desiguais na medida de suas desigualdades. Logo, ficam patentes as diferentes condições a que estão sujeitas às mulheres, desde a maternidade, a jornada dupla de trabalho, condições essas agravadas, conforme já noticiava a própria corrente constitucionalista. Constituinte de 88, pelo exercício da atividade de risco ou exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, verificou que a proposição atende aos pressupostos constitucionais sobre a iniciativa para a deflagração do processo legislativo. Segundo essa comissão, é de se reconhecer que a proposição em apreço busca concretizar o princípio da igualdade por meio da implementação da ação afirmativa a cargo do Estado em favor das policiais militares, reduzindo o prazo de efetivo exercício na atividade policial necessária para aposentar-se. Isto posto, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na sua forma original. A Comissão de Administração Pública, em sua análise, considerou a proposição meritória e útil, visto que contribui para a redução das desigualdades de gênero mediante a concessão de aposentadoria especial às mulheres militares do Estado. Argumentou que a realidade mostra que as condições, de fato, das mulheres na sociedade não são as mesmas dos homens. Ainda que a Constituição afirme que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sabe-se que as mulheres possuem condições biológicas e experiências sociais que influenciam em suas vidas de forma diversa da experimentada pelos homens. Assim, a Comissão opinou pela aprovação da proposição em sua forma original. No que concerne a competência dessa Comissão, para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, cabe destacar que o projeto, sob análise, não cria diretamente novas despesas para o erário. Ainda que criasse, sua justificativa e todas as análises posteriores referendariam a sua aprovação. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, ainda que houvesse impacto necessário, causado pelas exposições em comento, não poderíamos deixar de reconhecer as diferenças entre os sexos do ponto de vista biológico e social, o que justificaria um pouco mais de investimento. Não reconhecer as diferenças entre as mulheres e os homens na sociedade, ou as mulheres assumindo jornadas múltiplas e as consequências sociológicas e biológicas da maternidade, seria-lhes negar o direito à equidade. E é a este direito, o direito à equidade, a que recorro para defender que, assim como fez a União Federal, e o estão fazendo outros estados da federação, seja como legislação estadual em andamento, seja ampliando a legislação federal supletivamente, seja concedido às nossas policiais militares o direito de, ao se aposentarem um pouco antes dos homens, quando se considera o efetivo serviço militar a eles, ao menos um pouco se igualarem. Qualquer posicionamento diferente deste afastaria uma medida de necessária justiça. não ignoremos a advertência de Aristóteles. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Ressalta-se que o aspecto constitucional do impacto econômico não está sob análise nesta comissão, mas já foi superado pela análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A redução do tempo para a aposentadoria das policiais militares e bombeiros militares do Estado se coaduna com a legislação federal que dispõe sobre a aposentadoria de servidor público policial, qual seja a Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. O dispositivo que garante a aposentadoria do servidor público policial se mulher após 25 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, está em vigor desde 18 de maio de 2014, por meio da Lei Complementar 144. O que se pretende com esse projeto de Lei Complementar é a equiparação da legislação do Estado de Minas Gerais às justas regras já aprovadas pela União Federal e que se encontram em pleno vigor. Por fim, senhor presidente, cabe ressaltar que o texto proposto mantém 25 anos de contribuição como um dos requisitos da aposentadoria, o que está de acordo com o disposto no parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição Federal, o que veda qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia. Concluindo, senhor presidente, em fato do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei Complementar número 15, 2015, do primeiro turno, na sua forma original. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Gleicon Franco. Não havendo quem queira se discutir, encerre-se a discussão. Em votação, os senhores deputados, as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, com o voto contrário da deputada Laura Serrano e o deputado Fernando Pacheco. Agora, a presidência retira de pauta o projeto de lei número 550, barra 2019, por falta de pressupostos regimentais, uma vez que não foi cumprido o prazo regimental de 24 horas do período de vista, contado do término da reunião anterior. A seguir, eu passo a palavra ao deputado Virgílio Guimarães para a apreciação do projeto de lei 4.999, barra 2015, de minha autoria. Obrigado, presidente. Senhor presidente, passamos à discussão do projeto de lei 499, barra 2019, primeiro turno, que determina o repasse automático dos valores cabíveis aos municípios por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da lei complementar, número 63, de 1990, referentes ao recebimento de IPA e ICMS pelo Estado. Autor, deputado Elita Arquínio. Esse, o parecer já foi distribuído, o parecer é o novo parecer do relator e apresentado em substituição, o parecer número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, em discussão, o projeto e seus substitutivos. Eu queria só colocar a minha satisfação de a gente ter conseguido chegar no entendimento sobre esse projeto, sobre o substitutivo número 2, inclusive, sendo mostrada qual é a dificuldade operacional da realização do que está sendo proposto no projeto, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue entrar no entendimento de conseguir fazer valer o que é o mérito do projeto, o que é a proposta, de termos, de fato, esses repasses automáticos para o município, mas sem também gerar uma dificuldade do operacional de como está o status quo hoje, essa necessidade de ter uma conversa, inclusive, com a Fibraban e as regulamentações, já que hoje acontece uma dificuldade nesse sentido operacional para realizar o que foi proposto no projeto. Então, com isso, a gente mantém o mérito de conseguir, de fato, realizar esses repasses automáticos para os municípios, mas também de forma mais assertiva, garantindo que, de fato, vai acontecer, porque, inclusive, a gente vai dar um tempo para poder que essas adaptações ocorram, um período de vacância. E, em relação também à questão de inclusão do IPI, da CID, que são tributos federais, também ter um entendimento quanto à análise de se é cabível ou não. No meu entendimento, eu acredito que não, mas a gente poder ter um tempo maior para poder avaliar isso e via emenda futura, provavelmente. Então, só queria colocar esse ponto, que eu acho muito bom a gente mostrar quando acontecem, de fato, discussões qualificadas e que, com o objetivo maior, no final das contas, é realmente gerar um resultado melhor para os municípios, para os mineiros que resirem nos municípios e que, então, é no município que a vida acontece e sem gerar ineficiências ou problemas maiores de questões operacionais. Obrigado, deputada Laura. Eu continuo em discussão. Algum, senhor deputado, gostaria de discutir o projeto? Em votação. Nós já fizemos discussão no... Em votação. Senhores deputados e deputados que concordarem com o parecer colocado em votação substitutivo, número 2 dessa comissão, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao deputado Elita Quino. Agora vem. Está bom. Ofício do Tribunal de Contas, 6, barra 2016. Turno único. Encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. No exercício de 2015, autor do Tribunal de Contas, relator, deputado Gleickman Frank. Estou apto a apresentar o parecer, senhor presidente. O encaminhamento do ofício atende ao disposto o parágrafo 5 do artigo 76 da Constituição do Estado e no inciso 9 do artigo 4, combinado com o artigo 120 da Lei Complementar nº 102, de 2008, que dispõe que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas será exercida pela Assembleia Legislativa na forma definida no seu regimento interno. A prestação de contas do Tribunal obedece ao padrão determinado por sua instrução normativa nº 14-2011, que disciplina a organização, a apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta, estadual e municipal, para fins de julgamento. Os demonstrativos dos relatórios constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por uma comissão técnica de servidores daquela corte, especificamente designada pela portaria da presidência nº 78, 25 de setembro de 2015. Deste modo, foram encaminhados à casa dois volumes contendo a prestação de contas e seus anexos, dos quais destacamos o rol dos responsáveis, o relatório de gestão, os relatórios sobre execução orçamentária, financeira e patrimonial, os demonstrativos e demonstrações necessárias a evidenciação das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e o relatório e parecer do órgão de controle interno. Para o exercício de 2015, foram inicialmente autorizados o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, recursos orçamentários no valor de 685.048.231 reais, totalizando esse mesmo montante no final do exercício financeiro, visto que ocorreram apenas remanejamento no grupo, outras despesas correntes. Desses recursos, foram empenhados despesos no total de 644.675.041 reais, o que representa uma execução de 93,67% do total autorizado. Destaca-se, assim, o gasto com o pessoal. Conforme o relatório de controle interno do Tribunal de Contas, houve um aumento de 2,75% nos gastos com o pessoal em relação ao exercício de 2014, apesar da queda de 2,18% na quantidade de cargo-função no período dos quais passaram de 1.836 em 2014 para 1.796 em 2015. Com relação ao demonstrativo de comprometimento de receita corrente líquida com a despesa total do pessoal, o percentual atingiu 0,88%. Ou seja, ultrapassou o limite potencial de 0,73% e o limite máximo de 0,77%. Aqui se refere os artigos 22 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim é necessário o planejamento de ações pela Corte para que o percentual retorne aos limites da referida lei. Vale lembrar que, conforme a decisão conjunta dessa Casa e do Tribunal, datado em 3 de dezembro de 2013, o limite percentual do gasto com o pessoal foi redistribuído pelos dois órgãos, sendo 2% para a Assembleia e 1% para o Tribunal de Contas do Estado. O que permitiu ao Tribunal estar ainda abaixo do limite potencial e do limite de alerta, quais sejam 0,95% e 0,9% do 90% do limite, respectivamente. Com relação ao grupo de investimento, o referido relatório destaca um aumento expressivo de 94,39% no crédito autorizado em relação a 2014, totalizando um montante de R$ 12,570,000. Tal aumento foi destinado à edificação do Centro Tecnológico Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com conclusão prevista para o ano de 2016. No entanto, as despesas líquidas foram de apenas R$ 4,437,678,19, o que representa 35,30% do crédito inicialmente autorizado. Despesa essa, 31,37%, menor que a liquidada em 2014. No grupo de outras despesas correntes, destacam-se os elementos de locação de mão de obra, ao qual foram destinados 64,57% dos recursos, auxílio alimentação, com participação 17,56%, e outros serviços de terceira pessoa jurídica, em que foram gastos 10,18%. Esses três itens foram responsáveis por 92,31% dos recursos gastos nesse grupo de despesas. É importante salientar que a atividade fiscalizadora não se limita ao mero exame da aferição da legalidade e da regularidade contábil, típicos do controle externo a posterior. É necessário que o orçamento seja reconhecido com instrumento de planejamento de gestão e de avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, há que se considerar também as ações empreendidas pelo órgão na aplicação dos recursos públicos e a avaliação de cumprimento das ações propostas, de forma a se mensurar a eficiência, eficácia e economicidade das operações. Assim, cabe a essa comissão analisar o cumprimento das mesmas previstas no pluripulano anual pela referida Corte. Dentre as ações previstas para 2015, destaco-se a ação 4.4.4.5, fiscalização na execução dos recursos públicos, e a ação 21.45, capacitação de servidores do TCE e de entes jurisdicionados, ambas relacionadas à atividade fim do Tribunal. Conforme os quadros abaixo extraídos do site de políticas públicas dessa casa, para a ação 21.45, houve execução de 60,9% dos recursos programados para uma realização da meta de servidor ou ente jurisdicionado capacitado 5,4% maior que a programada. Já na ação 4.4.45, foram executados 93,1% dos recursos programados para uma realização de 115,9% da meta de número de processos apreciados e julgados. O relatório de controle em terra destacou que, ao se analisar o relatório anual de atividades e exercícios de 2015, no Tribunal de Contas do Estado, foi constatada uma divergência de 31 processos adicionais em relação ao monitoramento realizado pelo Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento. Conforme consta no relatório de controle em terra, o sistema apresentou falhas na operacionalização quando a inserção dos dados do último trimestre, o que pode provocar a divergência ao se salvar as informações. Portanto, Sr. Presidente, em faça do exposto, opinamos pela aprovação das contas Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício de 2015, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado. Projeto de resolução... 2019. Aprova as contas Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2015. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica aprovado nos termos de exposto do artigo 62 da Constituição do Estado, as contas Tribunal de Contas do Estado e de Minas Gerais referentes ao exercício de 2015. E artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. A discutir... Fica à vontade. Desculpe, desculpe. Eu não vi aqui. Sem problema. Pode ser ouvir. Em primeiro lugar está a deputada Laura Serrano, que vai fazer a sua discussão. Bom, na verdade, presidente, eu fico um pouco assim... Talvez seria uma cautela de poder analisar com mais calma o parecer e os documentos também enviados pelo Tribunal de Contas. Eu acho que é muito rápido a gente receber o parecer agora e já votar. Eu sei que acaba gerando uma resolução da mesa, que isso volta para a FFO, mas eu queria até discutir, ouvir a opinião também dos pares em relação a a gente ter um prazo maior para analisar o parecer, que eu acho que é um assunto muito importante, de muita responsabilidade, e que acaba que, assim, é muito corrido para a gente só ouvir o parecer e já dar um... aprovar ou não. Então, eu queria também ouvir isso em relação ao que os outros colegas acham sobre isso. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, faço minhas as palavras à deputada Laura Serrano. Evidentemente que, com toda a confiança que merece o relator, a douta assessoria, mas um parecer de alguns anos de prestação de contas, um parecer que eu tomei conhecimento também de uma leitura, por mais atenção que possa ter, apenas ouvir. uma questão até de, eu diria assim, didática. Nós também temos um papel social, para as pessoas verem que todas as questões têm que ser tratadas de uma maneira mais acurada, equilibrada. Quer dizer, não é nem uma questão de confiança, é uma questão de norma, de funcionamento. E esse legislativo é uma escola também de comportamento, uma escola de critério, de cuidado com a coisa pública. Por todas as razões, eu estou acompanhando inteiramente a argumentação da deputada Laura, no sentido de acolher o relatório, mas não votá-lo nessa sessão. Presidente, pela ordem. Eu gostaria só de fazer uma intervenção. Dizendo que isso aqui é um ofício. Vem para casa, transforma a mesa, transforma em projeto de resolução. Aí abre-se um prazo para discutir. Certamente, eu acho que cada deputado, com a sua assessoria, se tiver de consultar, nós temos técnicos aqui da Comissão de Finanças, Orçamentária, que são expertos nesse assunto, que aqui tem gente de 25, 30 anos que já faz isso. Então, acontece o seguinte. Também a comissão tem que ter agilidade. Eu concordo que é quase um outro poder, mas vai ter dez dias para... Isso aqui apenas é como se fosse um primeiro turno, uma coisa parecida, para que depois abra os prazos. Isso aqui tem que ser transformado em projeto de resolução. É mais para cumprir a determinação do regimento interno e depois vai abrir os prazos. Certo? De dez dias. Normalmente, tradicionalmente, no tempo que eu estou aqui, sempre foi desse jeito, mas podemos mudar. Porque vai ter mais dez dias para apreciar. Certo? A mesa vai transformar em projeto de resolução e depois, aqui nós já conversamos. Eu até procurei a minha assessoria também. Está certo? Então, é por isso. Não é que está de afogadilho, não. Eu acho que dez dias também, para procurar a comissão, se nós ficarmos em cada lei dessas, dar uma parada para analisar, eu concordo, cada caso é um caso, mas isso aqui já tem uma tradição na casa que ofício transforma em projeto de resolução e depois abre o prazo para discutir. Aí nós temos assessoria, eu, pelo menos, a assessoria procura os técnicos da casa, e aí nós podemos fazer as ponderações, as emendas, etc., para depois colocar o projeto de resolução em votação. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente Alitarkino. Bom dia a todos os deputados. A deputada Laura Serrano também, que está aqui. É uma questão, assim, muito complexa. A gente absorveu um assunto que eu sei que vai voltar, porque nós não estamos votando se o parecer é favorável ou contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Mas, como eu sou um questionador, da gente não ter as informações, assim, aprazadas, para a gente poder chegar e discutir, é uma leitura muito complexa, muito ampla, que eu, sinceramente, se eu votar, eu estou votando sem saber o conteúdo. É nesse sentido. Aí algum repórter, alguma instituição possa arguir, a gente vai falar o quê, se não dá para assimilar uma leitura tão complexa, tão difusa, de uma gestão estadual. Aí, nesse sentido, eu concordo com a deputada Laura Serrano e com o Virgílio, que eu acho que se a gente tivesse acesso para mais 24 horas de leitura... Eu vou fazer uma proposta, se você estiver de acordo... Eu só queria fazer um adendo aí ao Virgílio e ao Fernando. Segundo, nós estávamos aqui, eu e a Laura também questionando essa questão, mas, segundo a nossa consultoria, o que nós estamos votando aqui hoje é transformar esse comunicado, esse ofício, num projeto de resolução que vai ter que abrir prazo em dez dias, vai voltar na comissão para depois ir ao plenário. Então, ou seja, você entendeu, Fernando? Então, na verdade, não está... Nós não estamos aqui analisando o projeto. Nós só estamos... Recebendo um ofício para transformar em projeto. Para transformar em projeto para depois... Então, eu acho que não vão ter o prazo necessário. Tudo bem. Então, eu retiro o meu pedido de... Mas, se vocês acharem, eu sei que é muito experiente também, muitos anos na coisa e já foi no plano federal, se vocês acharem que não deve, a gente coloca em, vamos dizer assim, talvez em votação, seria um requerimento meu, dando mais dez dias de prazo para depois cair aqui de novo, para depois abrir mais prazo. não seria o caso, presidente, se me permitir. Não é isso. Eu não teria dificuldade, inclusive, de votar na sessão extraordinária de hoje mesmo. Não teria. Eu preferia não votar nessa sessão. Por mais que seja uma votação preliminar, mas é um relatório que foi lido, que emite algumas opiniões que lá estão, vai virar o projeto ainda, mas já sai com a sanção nossa. aqui, eu não vejo nenhuma dificuldade também de que nós pudéssemos pedir. Não tem dúvida, nós estamos aprovando um ofício, não é? Estamos aprovando. Estamos aprovando um ofício que tem opiniões, tem afirmações, tem conclusões, tem números, que eu gostaria de ler. Não, eu concordo, Eu volto a dizer até que para as pessoas que estão nos acompanhando, nós temos que mostrar também que nós temos cuidado com aquilo, mesmo que seja um ofício, mas um ofício extenso, que tem opiniões, que tem constatações, que tem análises, e para sair com as chancelas de nós todos aqui, eu gostaria de... Eu vou propor, eu vou propor como se fosse um requerimento para atender as vozes que aqui se manifestaram. O Glaico, mais ou menos comigo, mas nós vamos fazer uma votação, é um requerimento aqui oral, depois se for preciso a gente, conforme o regimento interno a gente escreve, deixar para a próxima reunião, dar mais uma semana de prazo, para vocês já sabendo o número aqui do projeto, do ofício, já entendendo que vai... o projeto tem que ser transformado em um projeto de resolução, mas como está aí, aprovado ou não aprovado, se alguém quiser já conhecer essa prestação de conta, é uma pergunta que eu faço, eu até queria aqui interromper para perguntar uma coisa para propor isso. Eu vou suspender a reunião para a gente entrar no entendimento. A minha proposta, se não tiver óbvio, do ponto de vista aqui da informação, da assessoria técnica, eu proporia na próxima reunião, mais uma semana, para que os deputados procurassem com as suas assessorias, junto à assessoria da Comissão de Fiscalização, e terá bem do assunto. Agora eu quero ver como é que é isso aí. Na sua atribuição constitucional, além do controle da legalidade e da regularidade contábil, da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, a corte de contas apresenta-se como importante parceiro desta Casa Legislativa no acompanhamento da execução e da avaliação das políticas públicas, no tocante à eficiência e à eficácia e à efetividade de ações do governo. Espera aí. A prestação de contas do tribunal obedece ao padrão determinado por sua Instrução Normativa nº 14, barra 2011, que estabelece normas sobre composição e apresentação das prestações de contas de exercício financeiro dos administradores e gestores dos órgãos da administração direta estadual. O demonstrativo e relatório constantes ao processo são o resultado do trabalho elaborado por uma comissão técnica de servidores daquela corte, especificamente designada pela portaria da presidência nº 30, barra 2016. Desse modo, foram encaminhados a esta Casa dois volumes contendo a prestação de contas e seus anexos, dos quais destacamos o rol dos responsáveis, o relatório de gestão, os relatórios sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, os demonstrativos e demonstrações necessárias à evidenciação das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial do acordo com as normas brasileiras de contabilidade e o relatório e o parecer do órgão de controle interno. Para o desempenho de suas atividades em 2016, o Tribunal teve uma despesa autorizada inicialmente de R$ 733.835.341. Esse montante não foi alterado durante o exercício financeiro, visto que foram editados decretos de créditos adicionais no período. Do total autorizado, foram gastos R$ 652.933.707,71, o que representa uma execução de 88,98% da despesa autorizada. Em relação a 2015, a despesa realizada cresceu 1,75. Aqui tem um demonstrativo, dois demonstrativos aqui, e ou 88,90% foram destinados a gastos com pessoal R$ 57.843.035,83, isso com pessoal. Ou 8,86% foram destinados para outras despesas correntes e R$ 14.600.254,18 foram destinados para investimentos. De acordo com os documentos encaminhados, os gastos com pessoal abrangeram abrangeram um total de 1,791 com servidores, sendo 1.151 servidores ativos e 640 inativos e pensionistas. Do total de ativos, 1.044 são efetivos e 107 são cargos de recrutamento amplo. Com relação ao demonstrativo do comprometimento da receita líquida com a despesa total de pessoal estabelecido na Lei Complementar Federal 101 de 4 de 5 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal publicada no Relatório de Gestão Fiscal, data base 31 de 12 de 2016, em 2016, a despesa com pessoal do tribunal atingiu 0,8701 da receita inferior ao limite prudencial de 0,95%, assim como ao limite máximo de 1,0, considerando se a despesa total conforme instrução normativa do tribunal número 1 de 18 do 4 do 1 com redação dada pela com redação dada pela instrução normativa número 5 de 19 do 12 do 1 de acordo com os dados informados, o percentual atingiu 0,7870 e 0,7870 da receita, ou seja, manteve-se dentro dos limites estabelecidos. Registre-se, portanto, que os referidos cálculos consideram a decisão conjunta da Assembleia Relativa do Tribunal de Contas sem número de 12 do 1 de 2015, que ampliou o limite do tribunal de 0,7228% para 1,00% da receita. Tribunal, agora, aqui tem outro demonstrativo para mostrar isso aqui, depois, a seguir, tem mais demonstrativo, sob a ótica das atividades desenvolvidas, aquela corte esclarece que no exercício 2016 foram realizadas 404 ações dentro de ações ordinárias, auditorias, em inspecções solicitadas por conselheiros, conselheiros substitutos e membros do Ministério Público de Contas nos entes jurisdicionados. No tocante, a execução orçamentária das ações previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental verifica-se um desempenho satisfatório dos programas de trabalho do tribunal, exceto pela ação precatória e sentenças judiciais, cuja baixa execução se justifica pela não ocorrência de despesa, destaque-se a execução da ação ampliação e modernização da infraestrutura física e tecnológica necessário ao desenvolvimento e aprimoramento da atividade do Tribunal de Contas, que destinou recursos para a conclusão da construção do prédio anexo ao edifício sede, onde vai funcionar a central Sindicato de Fiscalização Integrada, não, Suricato, peraí, Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação. Este projeto, priorizado pelo Ordem 2016, tem por objeto proporcionar agilidade e integração dos dados do próprio tribunal ou dos seus jurisdicionados por meio de equipamentos e sistemas informatizados, de forma a contribuir para o aprimoramento e fortalecimento da atividade fiscalizadora. Já no que se refere ao cumprimento das metas físicas, destaca-se a ação fiscalização da gestão dos recursos públicos sobre a meta física estabelecida por essa ação em 2016. Verificou-se resultado alcançado de 24.590 processos correspondendo ao cumprimento de 120,80% da meta física estabelecida. Esse resultado, segundo o TCE, é reflexo do enfrentamento do passivo processual com base na otimização dos procedimentos de análise e deliberação de forma responsável e em estrita obediência aos princípios do devido processo legal e da racionalização administrativa, levando em consideração os critérios de materialidade, relevância e risco. Aqui tem outro demonstrativo. Então, depois desses quatro demonstrativos e todo esse texto, por fim, há que mencionar que a análise empreendida pelo controle interno do tribunal avaliou a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, ficando comprovada a salvaguarda de bens e direitos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2016, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado. Não tem dúvida que nós estamos aqui propondo a apresentação desse desse ofício. Por fim, o projeto de resolução nº 2019, aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2016. Assembleia Relativa do Estado de Minas Gerais, aprova. Artigo 1º, ficam aprovadas nos termos do disposto ao artigo 62, inciso 22, da Constituição do Estado as contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente ao exercício de 2016. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório aqui colocado e, como já foi motivo de entendimento, nós teremos o prazo necessário para os deputados avaliarem com as suas assessorias e com a assessoria da nossa comissão poder ter uma, vamos dizer assim, uma noção e uma avaliação mais apurada para depois emitir seu voto. Então, esse é o primeiro. Então, em votação esse relatório. Srs. deputados, em discussão. Não, 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 para discutir, eu posteriormente farei uma declaração de voto sobre o conjunto das votações, presidente. Eu vou ler aqui, eu vou colocar em votação, então, os senhores deputados, deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontra, aprovado. Quer fazer uma declaração? Que ainda tem mais um desse tipo. Tem mais um, eu prefiro a mesma declaração dos três. Pois não. Mais dois? Mais dois? Ah, tem mais um. Deixa eu ver o qual que é o próximo, é o meu mesmo, não é? Deixa eu ver aqui. A seguir, o ofício do Tribunal de Contas de 18, de 2018, turno único, encaminho a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado e Minas Gerais relativo ao exercício 2017 para fins dispostos no inciso 8º do artigo 4º da Lei Complementar, número 102, de 2008, combinado com o artigo, o parágrafo 5º do artigo 76 da Constituição Mineira. O autor é o Tribunal de Contas, o relator é o deputado que vos fala. Então, eu vou fazer o uso da palavra. Espera aqui. Esse aqui é de quem? Ah, tá. Vamos ler lá. Então, aqui nós já vamos, conforme já foi lido aqui na emenda, nós vamos fazer, vamos ler a fundamentação. O ofício em epíquo remete a esta casa as contas do Tribunal de Contas do Estado e Minas Gerais relativas ao exercício 2017 em atendimento ao disposto do artigo 76, parágrafos 4º e 5º da Constituição do Estado, de acordo com a lei complementar número 102 de 17 de 1 de 2008, lei orgânica do Tribunal de Contas da Assembleia Relativa exerce a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado e Minas Gerais, que tem a competência privativa para apresentar sua conta de conta anual, sua prestação de contas anual a este parlamento, acompanhada do relatório de controle interno. O Tribunal de Contas do Estado de Minas é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa na sua atividade de controle externo dos atos e das unidades administrativas dos poderes do Estado, das entidades da administração indireta, em conformidade com o artigo 77, parágrafo 1º, inciso 2, e o artigo 76, capte da Constituição do Estado. Nas suas atribuições constitucionais, além do controle da legalidade, da regularidade contábil da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, a Corte de Contas apresenta-se como importante parceiro dessa Casa Legislativa no acompanhamento da execução e da avaliação das políticas públicas, no tocante à eficiência, eficácia e à efetividade das ações de governo. A prestação de conto do tribunal observa a portaria da presidência, número 62, barra 2017, a qual estabelece procedimentos a serem considerados na sua elaboração. Tem que ler, não é? Apresenta demonstrativos e relatórios resultantes do trabalho elaborado por sua comissão técnica de servidores daquela corte. Desse modo, fico encaminhado à Casa dois volumes contendo a prestação de contas e seus anexos, os quais destacam o rol dos responsáveis pelos documentos e relatório de gestão, os relatórios sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, os demonstrativos e demonstrações necessárias à evidenciação das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e o relatório parecer do órgão de controle interno. Para o desempenho de suas atividades em 2017, o tribunal teve uma despesa autorizada inicialmente de R$ 788.171.750,00. Esse montante não foi alterado durante o exercício financeiro, visto que não foram editados decretos de créditos adicionais no período. Do total autorizado, foram gastos R$ 691.283.223,58,00, o que representa uma execução de 87,71% da despesa autorizada, em relação a 2016, a despesa realizada cresceu 1%. Analisando a composição das despesas, vemos que R$ 619.216.360,00, foram destinados a gasto com pessoal. R$ 66.965.219,98,00, foram gastos para outros... Espera aqui. E R$ 200,00,00, ou seja, R$ 9,69,00. Aqui tem uma coisa que o senhor lê de novo. R$ 619.216.360,00, R$ 619.360,00, R$ 0,28,00, ou seja, R$ 89,57,00, foram destinados a gasto com pessoal. Eu tinha pulado isso aqui. Agora, a seguir, foi gasto com pessoal, depois vem R$ 66.965.219,98,00, soma 9,69%, que foram gastos com outras despesas correntes, e R$ 101.643,32,00, representando 0,74%, foram gastos com investimentos. De acordo com os documentos encaminhados, os gastos com pessoal abrangeram um total de 1,775 servidores, dos quais 1.090 são ativos, 685 inativos e pensionistas. Do total de ativos, 960 são efetivos, 114 dos cargos são de recrutamento amplo. Tem um demonstrativo aqui. Com relação ao demonstrativo do acompanhamento de receita corrente líquida, com a despesa total de pessoal estabelecida na Lei Complementar, nº 101, de 4 de 5 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, publicada no relatório de gestão fiscal, data base de 30 de 1 de 2018. Em 2017, a despesa com pessoal atingiu 0,88%, inferior ao limite prudencial de 0,95%, assim como ao limite máximo de 1%, está igual ao outro relatório, considerando-se a despesa total conforme instrução normativa do Tribunal, nº 1, de 18 de 4 de 2001, com a redação dada pela Instrução Normativa nº 5, de 19 de 12 de 2001, e, de acordo com os dados informados, o percentual atingiu 0,77% da receita líquida, ou seja, manteve-se dentro dos limites estabelecidos. Registro por oportuno, que os referidos cálculos consideram a decisão conjunta da Assembleia Legislativa do Tribunal de Contas, sem número, de 12 de 1 de 2015, que ampliou o limite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de 0,7728% para 1%. Portanto, esse aumento aqui já é do conhecimento de todos os deputados há mais tempo, e aí vem o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, apuração do índice de pessoal referente ao exercício 2017. Aqui tem um demonstrativo dessa informação. sob a ótica da atividade desenvolvida, aquela corte estabelece que no exercício 2017 foram realizadas 120 auditorias e 65 inspecções em órgãos e entidades das administrações direta e indireta estadual e municipal, compreendendo 185 auditorias e inspecções realizadas em loco. No tocante, a execução orçamentária das ações previstas no Plano Plurio Anual, verifica-se de Plano Plurio Anual de 2017 a 2020, verifica-se um desempenho satisfatório dos programas de trabalho do Tribunal, pois, das seis metas estabelecidas, duas não atingiram o resultado planejado. Assim, os indicadores, índice de deliberação de processos das demais naturezas autuadas nos últimos três exercícios, o índice de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização, que não atingiram a meta estimulada, alcançaram um desempenho acima de 80%. Destacamos ainda que o resultado do cumprimento de metas físicas dos programas, controle externo da gestão dos recursos públicos e capacitação e orientação à gestão dos recursos públicos superam as metas estabelecidas. Para o programa controle externo da gestão dos recursos públicos, verificou-se o resultado de 24.144 processos, o que corresponde ao cumprimento de 118,61% da meta física estabelecida. Em relação aos programas capacitação e orientação na gestão de recursos públicos, foram capacitadas 14.388 pessoas, o que equivale ao cumprimento de 143,88% da meta. Quanto à deliberação processual, foram definidos três metas institucionais que, por sua vez, foram subdivididos em nove submetas para dar continuidade ao enfrentamento do passivo processual. Dessas nove submetas, quatro foram cumpridas enquanto cinco não apresentaram o desempenho esperado. O tribunal esclareceu que, ao longo do exercício, foram empreendidos esforços para viabilizar o cumprimento das metas com a formação de força-tarefa para a realização dos trabalhos e o seu monitoramento sistematizado. Justificou-se que a redução do quadro de servidores afetou fortemente o desempenho do órgão. Nesse aspecto, a controladoria interna destacou a necessidade do tribunal criar estratégias e ferramentas de gestão de conteúdo interno e fluxo de trabalho, considerando a identificação e a distribuição de informação e reconhecimento de forma sustentável ante a redução do quadro de servidores. Entretanto, apesar de algumas submetas não terem sido cumpridas, o resultado global superou a meta estabelecida de 30.986 processos deliberados, atingindo o percentual de 104.93 do total planejado. Aqui tem outro demonstrativo, quadro de demonstração. Por fim, há que se mencionar que na análise compreendida pelo controle interno do tribunal que avaliou a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, não detectou atos que comprometeram a gestão dos recursos sob os critérios de legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente ao exercício de 2017, por meio do projeto de redução, a seguir apresentado. Projeto de redução número 2019, vai lá ter o número, aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2017. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aprova, artigo 1º, ficam aprovados nos termos do disposto do artigo 62, inciso 22, da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2017. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer. agora eu queria dizer aqui que todos os dois parecer, o anterior e esse, eles têm um padrão assim estabelecido de responder, vamos dizer assim, de corresponder às ações que o tribunal desempenhou com números bem esclarecidos, com quadro demonstrativo, logicamente isso foi feito lá, mas isso passou pelo CRIVO, já antecipando a nossa assessoria aqui da comissão, já com pessoas bastante experientes e pessoas competentes, já avaliaram isso. Lógico, precisa ter o olho do deputado fiscalizador, então, por isso mesmo, eu acho muito importante a intervenção que houve, que é sempre a gente dar um tempo maior, mesmo antes, talvez, de ser transformado em projeto de resolução. Sempre a gente vai, talvez, adotar essa, enquanto eu estiver aqui, nós vamos adotar esse expediente de dar mais tempo, porque não tem dúvida que a leitura fria da prestação de conta, tem números que a gente pode confiar, mas sempre precisa de um processo de verificação do deputado, legislador e fiscalizador. Eu concordo com isso, mas a gente confia muito também na nossa assessoria aqui da comissão, que é a gente competente, mas sempre tem que ter também o nosso juízo, a nossa consciência, é a consciência da experiência, da realidade. E acaba que, no primeiro momento, fica parecendo que é um pouco abstrato, mas isso aqui tem, está consubstanciado num procedimento onde apenas nós estamos autorizando a mesa, o plenário, transformar em projeto de resolução. Então, alguém, eu deixo a palavra para alguém queira discutir isso. Presidente, não vou discutir, até porque a discussão seria a mesma. Vou apenas fazer ao final uma declaração de voto. portanto, vamos colocar, então, em cesta discussão, vamos colocar em votação o ofício. Esse projeto, o ofício, nós vamos colocar o ofício, o parecer do ofício do tribunal. E, em votação, os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontra aprovado. Com a palavra, o deputado Guimarães. Senhor presidente, apenas como declaração de voto, para registro aqui, conhecimento dos membros da comissão, da assessoria, me referi aqui, presidente, sobre a necessidade, até como uma atitude pedagógica, didática, de mostrar que o parlamento tem que ter cuidado da sua votação. eu, durante o período da suspensão, tive a oportunidade de ler os relatórios, evidentemente, uma leitura bastante perfunctória, uma análise perfunctória, mas a... para conhecimento de causa, eu queria dizer para que todos entendessem o porquê que depois dos esclarecimentos aqui, cheguei no voto favorável, porque esses projetos estão tramitando aqui desde a legislatura passada. Os dois parlamentares que assumiram as duas relatorias são relatores e deputados que já estavam aqui desde aquela época. Esses projetos foram colocados na mesa para conhecimento de todos. Nós, três novatos, não estávamos aqui. Mas o relatório que foi que consta a aprovação, ele é aquilo que irá como sugestão para que a Assembleia vote. Portanto, o meu voto foi pelo conhecimento que tive, conforme disse, horizontal, superficial, perfunctório, como queiram, mas superficial, mas, sobretudo, para tramitação. Não tem nenhum compromisso com a aprovação. A sugestão feita pelos relatores, pelos analistas e pela aprovação. Como não constatamos nada que impedisse o nosso voto, dentro da análise que podemos fazer aqui, durante o período que o presidente gentilmente suspendeu a sessão, eu me senti em condições de dar um voto pela tramitação. Um voto pela tramitação. Sei que o parecer que vai, para tramitar, ele já traz um parecer pela aprovação. Mas isso é a sugestão que é enviado, não é a aprovação. Portanto, se pedir esse tempo aqui, nós iríamos diminuir o tempo depois. Eu prefiro ficar com o tempo maior depois, onde poderemos aprofundar, aí sim, analisar, fazer emendas ao voto, se for o caso, como o próprio tribunal nos ensina. Poderíamos dar, inclusive, um voto pela aprovação com ressalvas, com sugestões de modificação para o futuro. Tudo isso está mantido. Portanto, fica a minha declaração de voto. Primeiro, porque havia uma tramitação já feita aqui, cuidadosa, com os deputados que aqui estavam, que analisaram com a assessoria que já estava aqui. A casa era permanente, os seus membros podem mudar. Portanto, não é porque cheguei no meio da tramitação desse processo que eu ia criar um obstáculo sem ter percebido nada que justificasse um obstáculo desse tamanho, na tramitação. Senti, portanto, eu quero justificar aqui por causa do voto que dei. Foi um voto favorável para a tramitação e reconhecendo tudo aquilo que já foi feito antes da nossa presença aqui na casa. Portanto, fica aqui, não é apenas um voto de confiança. É claro que tem, de alguma maneira, isso também, mas uma opção por ter um período maior na etapa seguinte, que esta sim, nós, outros que chegamos com a tramitação já adiantada, teremos toda a oportunidade do mundo para votar contra, para fazer emendas, para fazer ressalvas, sugestões, o que for. Por isso, agradeço ao presidente ter suspendido a sessão, que me permitiu pelo menos uma leitura própria dos relatórios, que são praticamente parecidos e nos permitiu me dar segurança para dar esse voto pela tramitação. Nesse sentido, votei favoravelmente, mas me reservando inteiramente o direito que já existe, mas ficando mais à vontade, mesmo sendo da comissão, para analisar com toda isenção, com toda liberdade, o relatório e os documentos que acompanham esse relatório. Por isso, votei favorável pela tramitação. Eu quero agradecer ao deputado Virgílio Guimarães e também à deputada Laura Serrano, que sempre essas intervenções são importantes, sim, para aprimorar o nosso procedimento aqui. E isso é importante você ressaltar que nada a gente pode ler, por mais que confia, precisa da sua consciência opinar sobre, por isso é muito importante o zelo que a deputada teve, você também, que, na verdade, às vezes, a gente pode até aprimorar. Eu não conheci tecnicamente como é que foi o problema do ofício e o projeto de resolução, assim, mas parece que está certo. Agora, igual você disse, já aprovou uma coisa por ofício de um projeto que ainda vai chegar. Então, essa coisa, às vezes, a gente precisa entender melhor também. Não, isso aí também, até eu, às vezes, tenho dúvida, até que eu digo que eu estou mais tempo e a gente não alertou para isso. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a compreensão e vou passar, então, agora ao projeto, ao ofício do turno único que encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício de 2018 em atendimento ao disposto no parágrafo 5º do artigo 76 da Constituição Estadual, no inciso 7º do artigo 4º da Lei Complementar nº 102, barra 2008 e demais legislações pertinentes. O autor é o Tribunal de Contas e o relator é o eduço, deputado Blaycon Franco com a palavra. Senhor presidente, o nosso relatório é o seguinte, de autoria do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado, o ofício número 7º de 2019 encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício de 2018. Nossa fundamentação, o ofício em tela remete a essa casa as contas do Tribunal de Contas do Estado relativas ao exercício de 2018 em atendimento ao disposto no artigo 76, parágrafos 4 e 5 da Constituição Estadual. De acordo com a Lei Complementar 102, 17 de janeiro de 2008, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a fiscalização contábil financeira e osamentária operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado será exercida pela Assembleia Legislativa e o Tribunal tem competência privativa para apresentar sua prestação de contas anual a essa casa acompanhada do relatório de controle interno. A prestação de contas do Tribunal obedece ao padrão determinado por sua instrução normativa número 14, de 2011, que estabelece normas sobre a composição e apresentação das prestações de contas de exercício financeiro dos administradores e gestores dos órgãos da administração direta estadual. Os demonstrativos e relatórios constantes no processo são resultado do trabalho elaborado por uma comissão técnica de servidores daquela corte, especificamente designada pela portaria da Previdência nº 47, de 2018. Desse modo, foi encaminhada a essa casa a prestação de contas consolidada em três volumes. O primeiro contém o rol dos responsáveis, o segundo, o relatório da digestão e os relatórios sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial. Os relatórios das comissões inventariantes e o relatório e o parecer do órgão de controle interno. O segundo volume traz os demonstrativos contáveis e da execução orçamentária. E, por fim, o terceiro volume trata do fundo do Tribunal de Contas. Para o exercício de 2018, foram somente autorizados ao Tribunal de Contas do Estado recursos orçamentários na casa de R$ 812.437.132,00. Não obstante, o crédito autorizado foi finalizado em R$ 712.123.663,57,00, que correspondeu ao valor executado no exercício de 2017 corrigido pelo PCA em 3,69%, conforme limitação trazida pela Lei Complementar nº 156,2016. Ao final do exercício financeiro foram executados R$ 708.130.159,37,00, o que representou 98,74% do total autorizado conforme a referida Lei Complementar. O valor foi 2,44% maior que o realizado em 2017, o que significou uma economia em relação ao limite de crescimento de 3,69% acima do exercício anterior. Assim, não houve abertura de créditos adicionais para o orçamento em 2018, apenas remanejamento entre programas, fontes e modalidades de aplicação das despesas. Quando a despesa por grupo for possível calcular, quanto a despesa por grupo foi possível calcular a partir das informações espadas, constantes no relatório, que 89,87% constitui despesas do grupo pessoal e encargos sociais. 9,41% do grupo outras despesas correntes e 0,76% do grupo investimento conforme demonstrativos abaixo. Observa-se assim que o gasto com o pessoal foi destaque na execução das despesas por grupo. De acordo com os documentos encaminhados, os gastos com o pessoal abrangem um total de 1.745 servidores, dos quais 1.034 servidores ativos e 700 inativos e pensionistas. Do total de ativos, 873 são efetivos e 143 são cargos de recrutamento amplo. A despesa com o pessoal cresceu 2,77% em relação ao ano anterior e o número de servidores caiu 0,89%. Considerando os limites de comprometimento da receita corrente líquida, com a despesa total de pessoal estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal e a decisão conjunta da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de 12 de janeiro de 2015, que ampliou o limite do Tribunal de Contas de 0,77% para 1% da receita corrente líquida em 2018, a despesa com o pessoal da corte atingiu 0,88% da receita corrente líquida, inferior ao limite potencial de 0,95% e ao limite máximo de 1%. Destaque-se que, em janeiro de... em 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a Lei 22.478.2017, que institui o Fundo Tribunal de Contas, cuja finalidade é assegurar em caráter complementar recursos para a implantação, expansão e aperfeiçoamento das ações de competência da corte. É operacionalizado por meio da unidade orçamentária 4611 e utiliza a mesma estrutura administrativa do Tribunal de Contas do Estado. O fundo executou recursos no montante de R$ 285.071, de um total autorizado de R$ 1.850.000. É importante salientar que a atividade fiscalizadora do Poder Executivo não se limita ao mero exame da aferição de legalidade e da regularidade contábil, típicos do controle externo a posterior. É necessário que o orçamento seja reconhecido como instrumento de planejamento de gestão e de avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, há que se considerar também os programas e as ações empreendidas pelo órgão na aplicação dos recursos públicos e a avaliação de seu cumprimento, de forma a se mensurar a eficiência, a eficácia e a economicidade das operações. Assim, cabe a essa comissão analisar o cumprimento das mesmas previstas no plano plurianual de ação governamental pela referida Corte. Para 2018, constaram no PPAG sete programas, entre os quais dois finalísticos. Destes, o principal programa, o 746, Controle Externo de Gestão de Recursos Públicos, tem por objetivo exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nos órgãos, entidades e fundos sobre a jurisdição do Tribunal de Contas, visando a segurar a efetiva, regular e transparente gestão dos recursos públicos. Sua ação, 4445, fiscalização da gestão dos recursos públicos, tinha a meta de 20.356 processos apreciados e julgados e obteve o resultado de 25.767 processos, o que representa 126,54% de sua execução. A execução financeira do período foi de 89,08%, desempenho considerado satisfatório. Já o programa finalístico 0760, capacitação e orientação na gestão dos recursos públicos, tem por objetivo assegurar a continuidade das ações de modernização do sistema de controle externo, com ênfase no programa de capacitação e orientação para juridicionados e representantes de entidades da sociedade, bem como para servidores do Tribunal de Contas. Sua ação, 24,95%, tinha a meta de orientar e capacitar 5 mil pessoas, a qual foi posteriormente reprogramada para 9.064. O resultado do período foi de 9.862 pessoas capacitadas em um percentual de execução de 197,24% em relação inicialmente previsto, o que demonstra uma subestimativa do desempenho. A execução orçamentária de período ficou bem aquém do planejado com 43,60%, o que indica uma superestimativa do gasto necessário para a consecução da ação. Por fim, há que se mencionar que a análise compreendida pelo controle interno do Tribunal de Contas avaliou a legalidade dos atos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e não detectou atos que comprometam, comprometessem a gestão dos recursos sobre os critérios de legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, de forma que ficou comprovada a salvaguarda de bens e direitos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O relatório encaminhado informou que as falhas e impropriedades constatadas ao longo de 2018 foram objetos de recomendações e serão monitoradas em 2019 quanto ao acolhimento das melhorias sugeridas. Portanto, senhor presidente, faço conta pela aprovação do Tribunal de Contas das contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao exercício 2018 por meio de projeto de resolução a seguir apresentado. Projeto de resolução de 2019. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Ficam aprovados nos termos do disposto do artigo 62 Ciso Vigénio 2º da Constituição do Estado às contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2018. Artigo 2º. Essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. No evento quem queira discutir o parecer, nós vamos colocar em votação. Senhor presidente, só um pequeno registro. De acordo, pela mesma razão que votei os outros, vou votar isso aqui, apenas eu não tinha conhecimento de uma decisão conjunta da Assembleia com o Tribunal de Justiça, dois poderes do Estado, quem sou eu. Mas que me deu a impressão de ser uma decisão inteiramente ao arrepio da lei e apareceu. Mas sendo o Tribunal, sendo a Assembleia, quem sou eu para fazer uma afirmação dessa. é em votação o parecer. Senhores deputados, que eu encerro essa discussão, em votação. Senhores deputados, que eu aprovo o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Cumprido a finalidade da reunião, antes disso, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. não tem... Ah, não, aqui... Eu já... Eu indago os senhores deputados se querem fazer algum comentário, apresentar alguma proposta. Portanto, não havendo, nós declaramos que cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros desta comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje às 15h30 horas, para apreciação do parecer do PL 550, barra 2019. Determina a narratura da ata, encerra os trabalhos e agradece a presença de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.